Oi gente, tá na hora de subir o som e desta vez com Matheus Estevam. Quem acompanha a programação da TV Câmara já conhece o trabalho do artista que já apareceu por aqui outras vezes. Mas hoje vamos trazer uma música que você ainda não viu por aqui. Neste episódio do Sobe o Som, temos uma apresentação de Quero Me Despedir do Mundo, uma composição do Matheus junto com Francisco Monteiro. Neste trabalho, vemos uma crítica feita pelo artista que denuncia um mundo de injustiças e sem afeto, mas que também reforça a vontade de se fortalecer, de se blindar contra as maldades e buscar por mais clareza e compreensão. Por fim, vale ressaltar que essa música é uma produção independente, uma produção caseira que nasceu logo quando Matheus estava iniciando seus estudos em produção musical. Ele conta que a música foi gravada em casa mesmo e editada em um aplicativo de edição no celular. Muito talento e dedicação, né? Gente, olha, sem mais delongas, eu quero apresentar pra vocês agora Quero Me Despedir do Mundo, de Matheus Estevam. Quero me despedir do mundo, desse lugar imundo onde não há afeto Quero respirar profundo, por fração de segundo, me sentir completo Quero me estirar num canto, me esquivar do pranto de não ter pra onde ir Quero não estar confuso, efeito parafuso, que faça sentir A falta de paz, que falta me faz essa falta de malícia Quando há mais de uma maneira de se interpretar Quero me despedir do mundo, não ser mais imundo e sentir a fé Quero respirar o fundo, ir até o fundo, me sentir concreto Quero me esquivar do pranto, proberter o encanto de estar aqui Quero não estar com pena de quem me condena e me obriga a sentir A falta de paz, que falta me faz essa falta de malícia Quando há mais de uma maneira de se interpretar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Transcrição e Legendas Pedro Negri